Alô minha querida Valdilene, um abraço, aqui é o maestro Fernando do Colégio Curso Absoluto, vim aqui desejar felicidades aos 16 anos do jornal Clarim Natal, esse jornal que nos traz muitas informações verídicas com bastante excelência. Parabéns pelo jornal Clarim, 16 anos de muita história e competência. Felicidades! Parabéns!